Senhor irmãos, tomem vossos assentos, Deus seja engrandecido nesta madrugada por esta tão grande oportunidade de poder estar aqui mais uma vez com este povo abençoado. Após quase dez anos, aqui estou mais uma vez para juntos a gente, para nós cultuarmos a Deus de uma maneira muito especial, que a mão do Todo-Poderoso continue estendida sobre cada um de vocês. Ao pastor Moisés, que está na frente desta grande obra, ao irmão Jackson e à irmã Talita, que o Senhor Deus continue abençoando-os, pastor Cipriano que está com a incumbência de pastorear este rebanho. E a todos que aqui servem ao Senhor e que estão aqui dispostos a adorar a Deus. Abra sua Bíblia no livro primeiro das crônicas dos reis de Israel, no capítulo de número 4. Pastor Toniel, que a mão de Deus te abençoe a todos. Capítulo 4, do primeiro livro das crônicas dos reis de Israel, e o versículo é o de número 9. Está escrito assim, E foi Jabes, mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, Porquanto com dores o dei a luz. Porquanto com dores o dei a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, Se me abençoares muitíssimo, E meus termos amplificares, E a tua mão for comigo, E fizeres que do mal não seja aflito, E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém! Aqui está, em apenas dois versículos, A trajetória, A história da vida de um homem. Somente o Deus Todo-Poderoso, O Deus a quem nós servimos, Pode, E tem como contar a história de uma vida, De uma pessoa, Em apenas dois versículos. Não existe um capítulo, E nem tampouco um livro inteiro, Para narrar a história de Jabes. Ela está resumida, Nestes dois versículos. O principal aqui, Deste versículo, Está na sua mãe, Em ter colocado o nome dele, De Jabes. Daqui começa a sua trajetória, Devido ao nome que ele recebeu. Quando um hebreu ia pôr o nome em seu filho, O nome para o hebreu, Ele era mais do que uma identificação. O nome para o hebreu, O nome para o hebreu, Trazia todo um contexto, Para que aquele nome fosse escolhido. Havia o contexto espiritual, Havia o contexto circunstancial, Havia o contexto tradicional, E havia o contexto revelador, Ou seja, O nome ele tinha um contexto espiritual, Por isso que você vai ver alguns nomes na Bíblia, Que tem a mistura do divino, Com o terreno. Você vai observar alguns nomes que tem a mistura do divino, Com o terreno. Você vai encontrar nomes na Bíblia, Que tem o contexto tradicional. Lembra de João Batista? Quando ele nasceu, Que perguntaram qual seria o nome, A mãe disse João Batista, E alguém falou, Mas não é assim a tradição, Porque não tem ninguém na família com este nome, Vocês estão fugindo da tradição, Porque havia um contexto tradicional, Até que deram uma tabuazinha ao pai, O pai mudo escreveu, O nome dele é João Batista, Havia o contexto revelador, O nome revelava a personalidade da pessoa, E que trazia embutido também o seu caráter, Quem não se lembra de Jeová, Quando se manifesta Moisés no meio da sarça, Quando Deus o escolhe para livrar Israel, Moisés dá algumas desculpas, E a última desculpa de Moisés é esta, Quando eu me apresentar aos anciãos de Israel, Dizendo que o Deus de Abraão, De Isaac, De Jacó me apareceu, Para livrá-los, Eles vão me perguntar, Qual é o nome, Do Deus que te apareceu, O que eu digo? Jeová então revela a sua personalidade, E seu caráter, Jeová disse, Vai, Quando eles te perguntarem, O nome do Deus que te enviou, Você diga, O eu sou, O que sou, Me enviou a voz, Ou seja, Vai, Porque eu não devo satisfação, A arcanjo, A querubins, A serafins, A anjo, E quanto mais a homem, Eu faço como eu quero, O eu sou, O que sou, É o contexto revelador, E existia também, O contexto circunstancial, Que o nome era gerado, Devido as circunstâncias, Pelas quais nasceu a criança, Jacó, Aquele que nasce agarrado, No calcanhar de seu irmão, Isaac, Sorriso, Deus fez Abraão sorrir, Avançado em idade, O mais conhecido de todos, Icabor, Que quando ele nasceu, Foi tomado a arca de Deus, Se chama Icabor, Que significa, Foi-se a glória de Israel, A circunstância, Gerou o nome do garoto, Aqui, Quando Jabes nasce, Segundo a Bíblia, Ele causa dores a mãe, E pelo fato de causar tantas dores, A mãe disse, Vai-se chamar Jabes, Que significa, Filho da minha dor, Existem no mínimo, Três coisas que nós, Não as escolhemos, Mas as recebemos, E não rejeitamos, Quais pastor? Número um, Ninguém escolhe o pai, Número dois, Ninguém escolhe a mãe, E número três, Ninguém escolhe o nome, Quem de vocês aqui, Escolheu pai, mãe e nome, Levante a mão, Não tem, Ninguém escolhe pai, Ninguém escolhe mãe, E ninguém escolhe nome, Essas coisas, Nós temos, E não podemos, Rejeitá-las, O pai e a mãe, Honrá-los, Como mandamento, Que traz agarrado, Uma promessa de viver mais, E o nome, A sua identificação, Só que, Quando eu recebi, Meu nome, Quando você, Recebeu o seu nome, Você recebeu, Na fase da inocência, Você não sabia, Nem se o nome, Era feio, Se era bonito, Se é sofrer, Bullying na escola, De quem é o nome, De onde veio o nome, Você só foi saber, Se o seu nome, É popular ou não, Se é bonito ou não, Se é feio ou não, Quando você, Atingiu a idade, Da consciência, Daí você teve, Noção, E tem noção, De como é seu nome, Da mesma forma, Jabes, Quando ele, Foi chamado de Jabes, Ele era bebê, Quando atingiu, A idade da consciência, Foi que ele, Foi ter noção, Do que significava, Seu nome, Quer dizer então, Que meu nome é Jabes, É isto daí, E significa, Filho da dor, Da minha mãe, É isto daí, Quer dizer então, Quando a mamãe, Me chama Jabes, Ela está dizendo, Meu filho, Eu sofri, Para você nascer, Quer dizer então, Que dentre todos, Os meus irmãos, Eu que causei, Mais sofrimento, É, Quer dizer, Que o que deu, Mais trabalho para nascer, Fui eu, É isto daí, Quer dizer então, Que a minha mãe, Quando olha para mim, Ela lembra das dores, Isto, Quando ela olha para mim, Ela lembra que ela sofreu, É isto daí, Quer dizer então, Que eu estou marcado, Como filho da dor, Da minha mãe, Correto, Filho da dor, Da sua mãe, Agora, Como alguém que tem um nome deste, Tem uma história tão linda, Quanto esta, O que foi que Jabes fez, Para ter uma história linda, Tendo um nome, Com este significado, Então anote, A primeira coisa que Jabes fez, Jabes poderia ter, Tirado uma letra, Que o nome tomava outro significado, Jabes poderia ter acrescentado uma letra, E o nome mudava o significado, Bastava mudar o nome, Que o significado mudava, Pois Jabes não mudou o nome, Jabes mudou a história, É mais fácil mudar o nome, Difícil é mudar a história, Glória ao nome de Jesus, Eu estou aqui nesta madrugada, Para lhe dizer, Que Deus tem uma história linda, Para você viver, Deus tem uma história, De poder para você viver, Deus tem uma história, De patamares elevados, Para você viver, Deus tem uma história, De sucesso para você viver, Ainda que o diabo, Tenha uma outra história, Mas nós já sabemos qual é, Qual? Matar, Roubar, E destruir, Mas Jesus chegou e disse, Eu tenho uma história, Incomparável, Para você viver, E sabe o que é o mais lindo, É que ninguém vai impedir, Você de viver, A história que Deus construiu, Para você viver, Glória ao nome, De Jesus de Nazaré, Quem deixa legado, Não é o nome, Quem deixa legado, É a história, Já me disse, Deixa meu nome do jeito que está, Agora quando olharem para a minha história, Vão dizer, Não, Com esse nome não dá para viver, E quando olharem o meu nome, Vão dizer, Não, Com esse nome não dá para viver essa história, Dá, Sabe por quê? Porque o Deus que nos chamou, Nos chamou para viver, Uma história de poder, Você vai viver uma história, De poder na presença do Deus Todo-Poderoso, E a tua história não foi escrita com lápis, Que pode apagar, A tua história foi escrita, Com tinta de sangue do Calvário, Derramado por Jesus de Nazaré, Muda a história, Qual foi a segunda coisa que Jabes fez? Jabes não aceitou, O karma de seu nome, O peso de seu nome, O peso do nome era muito forte, Mas Jabes disse, Eu não aceito o peso do meu nome, Vocês lembram de Jacó? Antes de morrer, Jacó chamou José, Governador do Egito, José trouxe os dois filhos, Efraim e Manassés, Jacó cruzou as mãos, Abençoou os netos, Depois reuniu os filhos, E para cada filho falava o nome, E dava uma palavra, A começar de Rubem, Simeão, Levi, Judá, Quando chegou em Issacá, Jacó disse, Issacá é um jumento, Já pensou antes de você morrer, Se reúne os filhos, E chega para onde ele diz assim, Meu filho, Você é um jumento, Issacá é um jumento, De ossos fortes, Mas mesmo sendo um jumento, De ossos fortes, Se sujeitará aos fardos, Foi a palavra dada, De Jacó para Issacá, A Bíblia diz, Que quando Moisés, Tirou o povo do Egito, Do Egito para Canaã, Houve muitas batalhas, E quando Moisés, Convocou o povo para a batalha, Os filhos de Issacá, Foram os primeiros, A se prontificarem para Peleja, Quando Moisés, Viu aquilo, Isso é, O pai disse que ele ia ser jumento, E eu chamo para Peleja, Eles são os primeiros, A se prontificarem, Issacá quebrou a palavra, Que Jacó deixou, De jumento, Ele virou guerreiro, Glória ao nome, De Jesus de Nazaré, E mais um pouco na frente, Está escrito assim, E os filhos de Issacá, Foram contados entre os cientistas, De jumento virou guerreiro, E de guerreiro, Já virou cientista, Quando alguém queria saber de ciência, Quer perguntar a Moisés, Mas ia dizer, Não é comigo não, É com os filhos de Issacá, Eu entendo muito de Deus, De teologia, Agora ciência, Lua, Sol, O vento, Água, Chuva, Esse negócio, Não é comigo, É com os filhos de Issacá, De jumento, Virou guerreiro, De guerreiro, Cientista, E mais na frente, Está escrito, E os filhos de Issacá, Onde puserem a planta dos pés, Chuparão da terra, As riquezas, De jumento, Virou guerreiro, De guerreiro, Cientista, De cientista, Conquistador, Dos tesouros, Escondidos, Glória, O nome de Jesus, De Nazaré, O meu avô paterno, Era alcoólatra, Morreu atropelado, Na BR-116, O espírito, De alcoolismo, De meu avô paterno, Meu pai, E herdou, Meu pai foi alcoólatra a vida toda, E quando faltavam 13 meses para ele morrer, Jesus salvou, E ele morreu salvo, E o espírito do alcoolismo, Ficou caçando quem ia pegar, O meu irmão mais propício a herdar, Com 33 anos, Jeová salvou, E recolheu, A cruz chegou e disse, Acabou o histórico, Aqui não tem maldição, Porque a cruz interrompeu, Eu não sei qual é o histórico dos teus antepassados, E se existe um histórico de homossexualismo, Acaba em você, Se existe um histórico de alcoolismo, Termina em você, Se existe uma sequência de suicídio, Acaba em você, Se existe uma sequência de prostituição, Termina em você, Sabe por quê? Você tem a marca da cruz, E nenhuma maldição vai alcançar teus filhos, Receba esta palavra nesta madrugada, Muda a história, Glória ao nome de Jesus, Glória ao nome de Jesus de Nazaré, Jabes não aceitou o carma do seu nome, Terceira coisa que Jabes fez, Jabes não deixou, Que as circunstâncias, De seu nascimento, Determinassem o que ele seria, Quer dizer que quando eu nasci, Causei dores, É, E por isso meu nome é Jabes, Sim, Pois é, Essas circunstâncias adversas, Não vão determinar, O que eu serei, O que aconteceu de contraditório, O que aconteceu de adversidade, Não vai interferir na minha essência, E o que diz a Bíblia, E foi Jabes, O Jabes não foi ilustre irmão, Ilustre foi o irmão de Jabes, Os irmãos de Jabes que foram, Jabes foi o mais, E foi Jabes, Mais ilustre que seus irmãos, Ele não deixou, Que as circunstâncias, Interferissem na sua essência, O fato de você residir, Do lado da boca de fumo, Não está dando credencial, Para o teu filho, Ser o gerente dela, O fato de você morar, Numa região de risco, Não está dando credencial, Para alguém da tua casa, Ser o dono da favela, Por quê? Porque você não é produto do meio, Você está no meio com um produto melhor, Chamado Jesus de Nazaré, Ou glória a Deus, E Jabes foi, O mais, Irmão ele não foi ilustre, Ele foi o mais ilustre, Sabe aquele negócio, Quando o olho olha e diz assim, Não vai dar para nada Jeová, Vai dar para tudo, Não vai prestar Jeová, Vai prestar, Não vai servir Jeová, Vai servir, É fraco Jeová, Eu vou fazer forte, É pequeno Jeová, Eu vou fazer grande, Não tem como Jeová, Se eu faço tudo o que eu quero, Do jeito que eu quero, Ou glória ao nome de Jesus, Quando Deus olha para o homem, Quando Deus olha para mim, Quando Deus olha para você, Deus tem a visão tridimensional, Deus vê três coisas, Quantas coisas? Deus vê o que eu penso, Deus vê o que eu planejo, E Deus sabe o que eu sinto, Quando você olha para mim, Você não sabe o que eu penso, Você não sabe o que eu planejo, E você não sabe o que eu sinto, Quando eu olho para você, Eu não sei o que você pensa, Eu não sei o que você planeja, E eu não sei o que você sente, Só se você externar, Deus quando olha para nós, Você vai, Buscar na história, A vida de Davi, Aí você vai entender, Por que que quando Samuel chegou na casa, Diz a ser, Jeová diz, Esse não serve, Esse também não serve, Esse também não serve, Mas Jeová, Samuel, Eu sei o que ele pensa, Eu sei o que ele planeja, E eu sei o que ele sente, Pode prestar atenção, Falando de monarquia, Não de república, De monarquia, Se o meu irmão, É ungido a rei, No mínimo, Eu vou ser o secretário do palácio, Se o meu irmão, É ungido a rei, No mínimo, Eu vou ser o general do exército, Pode olhar, Quando o azeite bateu na cabeça da viga, Ele assentou no trono, Os irmãos dele desaparecem da história, Eu não vejo um, Trabalhando do lado dele, Sabe por quê? Porque Deus sabia, O que eles pensavam, O que eles sentiam, E o que eles planejavam, Tem gente que se não for o primeiro, Não quer ser o segundo, Comecei, Tem gente que se não for o primeiro, Atrapalha, Só porque ele não foi escolhido, Não serve, Deus sabe o que, É por isso que você não é o primeiro, Porque Deus sabe o que você pensa, O que você planeja, E o que você sente, Oh glória ao nome de Jesus de Nazaré, Quando Jabes nasceu, Dentre todos os seus irmãos, Batendo o olho nele, Ele disse assim, Esse daí, É o fracasso da família, Esse vai ser o mais ilustre, Esse daí, Vai ser a memória, Da derrota da mãe, Esse daí, Vai ser a memória, Da vitória da mãe, Esse daí, Quando alguém olhar, Não deu para nada, João vai dizer, Esse daí, Quando alguém olhar, Vai ser surpreendeu a todos, O Deus que te chamou, Te capacitou, Te separou, Te levantou, Vai te exaltar, Recebe aí, Meu filho, Só quem nasce, Grande, É monstro, Quem nasce, Grande, É monstro, Nossa, Aparece um monstro, Que nasceu grande, Sonho, Nasce pequeno, Chamada, Nasce pequena, Ministério, Nasce pequeno, Projeto, Nasce pequeno, Ei meu filho, Vai crescer, Porque Deus, E foi Jabes, O mais ilustre, Ilustre, É adjetivo de gênero, E existem dois gêneros, Para explicar, O que é ilustre, Ilustre, Existe o ilustre, Que é ilustre, Porque ele é famoso, Porque ele é conhecido, Um jogador de futebol, Bem sucedido, É ilustre, Um político, É ilustre, A Lava Jata revelou um bocado, E nenhum presta, Um artista, Um ator, Ele é ilustre, Jabes não foi ilustre, Porque era famoso, Jabes foi ilustre, Porque era nobre, Para você ser ilustre, Você não precisa ser famoso, Você precisa ser nobre, Magnânimo, A fidalguia tem que reinar na tua vida, Oh glória ao nome de Jesus, Jabes tinha essência boa, Foi nobre, E ele foi o mais ilustre, Mas se você, Leu a Bíblia, Umas dez vezes, Pastor, Eu já li a Bíblia umas dez vezes, Mas quando chega na genealogia, Eu pulo, Perdeu a história de Jabes, Por que? Porque ela está na genealogia, Pastor, Eu já li a Bíblia, Mais cinco vezes, Mas quando chega na genealogia, Não dá não, Dá um sono, Perdeu a história de Jabes, Por que? Ela está no meio da genealogia, E para que serve a genealogia? Tem alguns fundamentos, E alguns ensinos, Número um, A genealogia existe, Para mostrar a origem, Da raça humana, Está na Bíblia, Segundo, A genealogia existe, Para que os tripos de Israel, Fossem mapeadas, Terceiro, A genealogia existe, Por que Gênesis 3,15, Deus diz, Da semente da mulher, Vai nascer um, Que a serpente, Vai ferir o calcanhar, Mas ele, Vai esmagar a cabeça dela, Então a partir daí, Precisava mapear, De onde havia o Messias, E existe genealogia, Genealogia assim, Tem uma que começa, No começo, Termina no fim, E a outra, Começa no fim, Termina no começo, Tem genealogia, Que se cruzam, As duas genealogias, Do novo testamento, Uma começa no começo, Termina no fim, A outra começa no fim, Termina no começo, Uma vem de lá para cá, E vai daqui para lá, E aqui, Esta daqui, Onde está Jabes, Ela vem de Adão, Até Davi, Davi é o elo fundamental, Principal, Essencial, Primordial, Do reino do Messias, Toda a humilhação do Messias, Passa por Davi, Sua exaltação, Passa por Davi, Sua ascensão, Passa por Davi, Sua morte, Passa por Davi, Sua ressurreição, Passa por Davi, O reino e a glória do Messias, Passa por Davi, É por isso que quando vocês chamavam Jesus de, Filho de Abraão, Ele gostava, Filho do homem, Ele gostava, Mestre, Ele gostava, Mas quando chamavam, Filho de Davi, Ele largava tudo o que estava fazendo, Podia ser um cego miserável, A beira do caminho, Sem futuro, Sem nada, Gritou, Filho de Davi, Se traz ele aqui, Senhor é só um cego, Não vai ser mais, É um sem futuro, Encontrou futuro hoje, É um desgraçado, A graça pega ele hoje, É um miserável, A misericórdia encontrou ele hoje, Ele não tem nada, Agora vai ter tudo, Vocês sabiam que a vida de Bartimeu mudou naquele dia? Porque a Bíblia diz que saindo Jesus de Jericó, Foi para a casa de Zaqueu publicando, E se Jesus curou o Bartimeu, Com certeza ele foi atrás, Sabe o que aconteceu lá? Quando Zaqueu, Ficou convertido, Diz assim, Hoje eu dou, Metade dos meus vejos para os pobres, Eu tenho certeza, Que o Bartimeu gritou, A senha número 1 é minha, Há poucas horas atrás, Ele estava pedindo esmola, Agora está recebendo a dádiva do Deus Todo-Poderoso, É o filho de Davi que muda a história, Chamá-lo de filho de Davi, Era reconhecer o seu reinado, E aqui no rei Davi, Que chega a semente da mulher, Ela vem até Davi, Quando chega em Davi, Ela toma duas vertentes, Uma vertente passa pela sucessão do trono terreno, E a outra vertente pela semente da mulher, Eu até acho que Davi, Achou que a semente da mulher viria para o Salomão, Salomão, reizaço, De apinta de rei, Mancha de rei, Cara de rei, Inteligência de rei, Deve ter entrado montado num cavalo, Ou mula, Porque Davi usava mula, E Davi deve ter batido o peito, E vai ser por aí que vai vir a semente da mulher, Esse cara tem pinta de rei, Aí Jeová diz, Fica por aí que eu vou botar a semente da mulher pelo outro filho, Por Natan, Um pobrezinho, Foi só para pegar o diabo, O diabo vai atrás de Salomão, Salomão, Jerubão, Jerubão, Rubão, Rubão, Acasia, Acasia, Amazias, 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 Jotão, Jorão, Vai por aqui, Vai por aí diabo, Vai, Vai ser por aqui que vai vir a semente da mulher, Só tem rei fera aqui, Só tem fera, Aí Jeová, Enquanto o diabo vai para lá, A tarde de Salomão, Jeová bota a semente da mulher por Natan, Quando o diabo piscou o olho, Os anjos estavam cantando, Paz na terra, Boa vontade para com os homens, Porque hoje ele nasceu, Aonde? Na cidade de Davi, Quem? O Salvador, Que é Cristo o Senhor O diabo como é que é? Quem nasceu? O Senhor nasceu Satanás O rei dos reis já está na terra Tua casa caiu Tua cabeça vai ser esmagada E o inferno vai perder a chave Porque o Senhor já Você pode adorar a Ele Como é que é a genealogia? A genealogia é mais ou menos assim Fulano gerou Beltrano Beltrano gerou Ciclano Ciclano gerou Fulano Que foi irmão de Beltrano Que nasceu Ciclano e que gerou Fulano Fulano foi grande E gerou Ciclano, Beltrano e Fulano E que desse Ciclano, Beltrano e Beltrano, nasceu Fulano Que gerou Fulano, irmão da sono mesmo Aleluia! Você nunca acaba Vai só te atrapalhando E nasceu Fulano E quem escreve? São os escribas Que são os escritores Só que é preciso entender Que toda a Bíblia é divinamente inspirada pelo Espírito Santo Inclusive A genealogia Então a genealogia não foge disso Fulano gerou Beltrano Beltrano, então os escribas Vamos lá, escreve aí Aí os escribas começaram Aí o Espírito Santo começou Vai lá, escreve aí Fulano gerou Beltrano Isso Beltrano gerou Ciclano Isso Ciclano gerou Fulano Isso aí Quem gerou Beltrano Isso Que gerou Fulano Sim Que gerou Jabes Sim Que gerou não Que gerou não Que foi? Conta a história É, mas aqui é uma genealogia Mas conta a história Bota aí E foi Jabes Mas ilustre que seus irmãos E sua mãe chamou Jabes Dizendo Este é o filho da minha dor Por isso vai se chamar Jabes Tá bom, não Agora conta o que ele fez E então Jabes Invocou ao Deus de Israel Dizendo Senhor Senhor Se me abençoares Muitíssimo Imagina a genealogia Coloca aí Eu mando a genealogia Se me abençoares Muitíssimo Amplificares meus termos Não permiti que a minha alma Seja frita do mal E a tua mão foi comigo Agora coloque mais embaixo Mais bonito O que foi? E Deus lhe concedeu O que ele tinha pedido Agora continua Fulano gerou Beltrano Beltrano gerou Ciclano Ciclano gerou Fulano Fulano gerou Beltrano Beltrano gerou Ciclano Ciclano gerou Fulano Fulano gerou Beltrano O que é isso pastor? É uma regra E Deus quebra Quebra O que é isso pastor? É protocolo E Deus quebra Quebra O que é isso pastor? Deus quebra regras Deus quebra protocolo Quando ele quer exaltar alguém E ele vai fazer isso Na tua vida Recebe aí meu filho Recebe aí meu filho Aqui não se faz assim Aí Jeová disse Eu faço do jeito que eu quero Eu só não quebro princípios Mas regra Protocolo Tradição Eu quebro Meto a marreta Porque eu faço como eu quero Do jeito que eu quero Com quem eu quero A hora que eu quero Você nunca viu isso não? Quer ver? Olha como é que está aqui A genealogia está mais ou menos assim E os filhos de Salomão Foi Robão Robão Abias Abias Acais Acais Zafá Do Zafá Jorão Jorão Acazias Acazias Joás Joás Amazias Amazias Jotão Jotão Acais Acais Ezequias Ezequias Só tem fera Só fera A Jeová Agora coloca no meio O que foi? O que foi? Jábio Ele não é rei Mas coloca ele aí Ele não tem coroa Mas coloca ele aí Ele não tem trono Mas põe ele aí Ele não tem seto Mas põe ele aí Ele não tem palácio Mas coloca ele aí Ele não tem exército Coloca ele aí Porque eu faço da estéreo Mãe de filho E do monturo Eu ergo o necessitado E o faço assentar Entre os príncipes Do meu povo Você nunca ouviu isso aqui não? Ó, ó, ó Quem é aquele dali? Aquele dali não é fulano? É Mas o que fulano está fazendo ali? Ali não é só para quem tem Sim, mas ele não tem É, mas está ali Gente, eu estou bobo Que foi Aquela irmã fulana É, Jesus Aleluia Ali não é só para quem é É Mas ela não é Mas ela está ali Mas como vai? Eu não sei Aí você pergunta a ele Lá Aí ele resolveu pegar o dedo E apontar assim E dizer assim Eu quero exaltar você E ninguém tem nada a ver com isso Porque quem manda sou eu E o dono de tudo também sou eu E eu sou o que sou E operando eu Ninguém pode impedir Recebe O tempo da exaltação vai chegar na tua vida Você acredita nisto? Recebe aí nesta madrugada Há uma exaltação de Deus Agora toda exaltação só vem depois da humilhação Então passe pela humilhação Porque a exaltação Ela é maior do que a humilhação Recebe aí Deus vai fazer na tua vida Jabes Invocou o Deus de Israel Jabes pediu quatro coisas Mas eu não vou falar das quatro Mas pelo menos duas A primeira coisa que Jabes pediu foi Se me abençoares muitíssimo Eu não prego o ditado Só vou só falar o ditado Existe um ditado que diz assim O pouco com Deus É muito E o muito sem Deus Aí eu completo O pouco que Deus me deu Eu trago de mão fechada Esse é o ditado O pouco com Deus é Muito Irmão, se o pouco com Deus é muito E o muito com Deus? Hã? Mas Jabes não quer muito não Jabes quer Superlativo Jabes não quer muito Jabes diz assim Se me abençoares Sabe o que é, irmão? Deus não gosta de crente bobo não Como é que é o crente bobo? O crente bobo é Sabe como é que é Pela misericórdia Irmão, deixa eu falar uma coisa pra você O profeta Jeremias em Lamentações Escreve dizendo Disto me recordarei Por isso eu tenho esperança Que as misericórdias do Senhor São as causas de não sermos consumidos Então se você está vivo Já é Misericórdia Então vamos parar com essa demagogia Essa hipocrisia Acordou Está respirando Pode dar glória a Deus Não, não, não É que eu amanheci vivo hoje Porque Florianópolis não pode viver Sem a minha pessoa Eu sou uma pessoa muito influente A pessoa floripa Assim é a minha influência Não, eu sou muito linda A minha beleza É que encanta a floripa E se eu não amanhecer Floripa está feia demais Não, eu não nasci hoje Porque eu sou um homem rico O rico tem que amanhecer Não, eu amanheci hoje Porque eu sou pobre Imagina ser pobre Ainda não amanhecer Não, nós só amanhecemos Por causa de uma coisa Misericórdia E a Bíblia diz E elas são novas Elas não se renovam Porque aquilo que se renova É porque envelheceu Deus não deixa a misericórdia envelhecer A misericórdia de ontem Sexta-feira Já não existe mais Quando deu sexta para sábado Jeová tirou De sexta já botou de sábado Quando der sábado para domingo Ele tira de sábado Coloca de domingo Quando der domingo para segunda Ele tira de domingo Coloca de segunda Segunda para terça Ele tira de segunda Coloca de terça Terça para quarta Ele tira de terça Coloca de quarta Quarta para quinta Ele tira de quarta Coloca de quinta Quinta para sexta Ele tira de quinta Coloca de sexta Sexta para sábado Ele tira de sexta Coloca de sábado O diabo está no inferno assim O dia que Deus dormir E não trocar misericórdia Eu acabo com todo mundo Aí o salmista diz Não dormirá o guarda de Israel Não tosquenejará aquele que te guarda Ei, você pode adorar É a misericórdia É a misericórdia É a misericórdia É a misericórdia Então Jabes O Jabes vai orar e diz assim Jeová É o seguinte Eu vou ser bem claro com o senhor Meu nome é Jabes Quando eu nasci Nasci para dar errado Mamãe olhou para mim e disse Filho da minha dor Há um peso sobre mim Então é o seguinte Não vem com pouco não E nem vem com muito Vem com muitíssimo Tem gente achando que Jesus está no céu assim De cabelo em pé Que a crise chegou aqui embaixo Cabelo em pé Andando de lado Com o outro pedindo férias E os anos atrás Com um chazinho de camomila O que é que foi mestre? O senhor está nervoso Toma um chazinho Toma um chazinho de camomila E Jesus está lá Ah, acabaram com o Brasil Destruíram tudo lá embaixo E eu não preciso de férias Porque eu estou estressado Eu estou estressado Preciso tirar férias Porque eu não sei Como vou conseguir dar vitória Já sei, já sei Linguagem alegórica, é claro Está vendo essa torneira aí Essa grande aí Estou virando para o Brasil Estou fecha, fecha, fecha Vamos economizar Vamos economizar a benção Quando a crise passar A gente abre novamente Mas enquanto tiver a crise lá embaixo A gente fecha Porque pode ser que vai dar demais O que vai faltar para outra nação Então fecha, fecha, fecha Fecha, fecha Jabes não quer saber de nada Jabes, o senhor me abençoe muitíssimo Está vendo essa torneira maior aí Sim, Jabes, abre ela Abre para mim, por favor Abre essa grande Já peguei A maior A maior A maior A maior E eu quero usar a mesma linguagem Que eu usei para falar Para dizer o que está acontecendo Como é que está no céu, pastor? Do mesmo jeito como sempre esteve Jesus, senhor de toda a terra De toda adoração e plenitude O seu trono inabalável Diante dele quatro seres viventes Mais atrás vinte e quatro anciãos Por cima Por cima serafins E mais a frente milhares e milhares de anjos E ele adorado para todos sempre Exaltado para todos sempre E ele já olhou cá para baixo Não usando a mesma linguagem Já chamou Você está vendo essa torneira virada para o Brasil Aí estou vendo Essa maior Estou vendo Abre mais Como é que é? Abre mais Abre mais Porque o negócio lá embaixo apertou Então abre mais Porque eu não dependo de PT PMDB PSDB PFL PCdoB PCdoB Para abençoar meu povo Eu sou um Deus que tem o mão cheia Recebe aí meu filho Esse é só para quem acredita Me abençoe muitíssimo Por a machúria Tem muitíssimo de Deus para tua vida aí E ele disse A outra coisa Se a tua mão For comigo Se a tua mão For comigo Então deixa eu explicar uma coisa aqui Para a gente orar A Bíblia diz Que Deus Ele é Espírito Deus é o que? Deus é o que? Então Espírito não tem mão Espírito não tem pé Espírito não tem cabeça Pastor Se Deus é Espírito Não é eu que digo que Deus é Espírito Não Jesus foi quem falou João capítulo 4 Deus é Espírito Importa que os que o adoram O adorem Paulo escreve Paulo escreve Segundo a capítulo 3 Então vamos lá Deus é um ser eterno Deus é o que? Deus é o que? Habita na Habita na Eternidade Vamos lá Habita na Se relaciona com seres Com seres Sua linguagem é? Então vamos lá Repetindo Deus é um ser Habita na Sua linguagem é? Se relaciona com seres Então a linguagem de Deus Ela é eterna Se a linguagem de Deus é eterna Jamais eu iria compreender Deus usando a sua linguagem eterna Para falar comigo Quer ver um pouquinho? Filipe chegou para Jesus E disse assim Mostra-nos o pai Que o senhor fala do pai Que esse negócio de pai Já não aguento mais Eu preciso ver esse pai Aí Jesus vai dar um pouquinho Da linguagem eterna Dei idade Ah Felipe Está comigo há tanto tempo Da não vi o pai Quando foi? Que dia? Olha para mim Estou olhando Está vendo? Não Felipe Quem vê a mim Vê o pai E quem vê o pai Vê a mim Porque eu estou no pai O pai está em meu filho Ele vai ter coçado a cabeça Agora que eu não entendi mais nada Isso é a linguagem eterna Então Deus jamais poderia Falar conosco na linguagem eterna A Bíblia tem três linguagens Quantas? Três A alegórica A figurada E a literal São as três linguagens da Bíblia Mas Deus tem a sua linguagem eterna Como é que Deus iria falar Na sua linguagem eterna Para a gente entendê-lo? Não tem como Então vamos lá Deus nos fez Seres humanos E Deus nos deu Duas Dois Um Uma Graças a Deus Tu já pensou fofoqueiro com cinco bocas? Hã? Deus nos deu dois 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 O que é isso? Isso chama-se Anatomia E nós sabemos As funções Dos nossos membros Então Deus vai usar A nossa Anatomia Para você Conseguir Chegar perto dele Quer ver? Quem quer saber O tamanho de Deus aqui Levante a mão Quer saber o tamanho dele? Então ele vai usar A nossa anatomia Para dizer o tamanho dele Quando você vai medir A tua altura Quais os extremos Que você se mede? Os extremos Cabeça Pês Você mede esses extremos Você sabe? A sua Quer saber a altura de Deus? Então lá vai Ele vai usar os dois extremos Neutrônio está nos céus E a terra É o estrado Onde eu coloco os meus pés Ô perna comprida é essa Ele está usando A nossa anatomia Para dizer para nós Ninguém pode me medir Os cientistas até hoje Não sabem qual é o tamanho Da expansão chamada céus Jeová disse Eu vou medir para vocês Eu tomo céus a palma A linguagem da nossa anatomia A linguagem anatômica Deus está dizendo para nós Assim Nós sabemos Deus é espírito Mas ele diz assim Mas os meus olhos Não estão fechados E Deus é espírito Mas ele vê Aí diz assim Meus ouvidos não estão agravados E Deus é espírito Mas ele ouve Eu sinto as orações do santo Como incensuável de menina E Deus é espírito Mas ele respira Quando a gente ora Deus é espírito Mas ele diz Quando eu falo A terra tremi Deus é espírito Mas ele fala Deus é espírito Mas ele diz Minhas mãos não estão encolhidas E Deus é espírito Mas ele tem mão Para nos ajudar Aí o Jabes disse Se a tua mão For comigo Ou seja Me ajuda Com o que Jabes? Com a tua mão Então anote Para a gente encerrar Três maneiras Da mão de Deus Ser conosco Quantas? Jabes Você quer minha mão Aonde? Por baixo Para que? Para me sustentar Aqui ó Na mão de Deus Eu te sustento Com a destra Da minha justiça Agora A mão de Deus Não é a mão do Cristo Você vai lá Uma estátua E a de Deus Aqui ó Ó E o que é isso Pastor? A vida oscilante Que nós temos Ou você está pensando Quem está pregando aqui É o anjo Gabriel Ou o arcanjo Miguel Quem está pregando aqui Sofre como você sofre Chora como você chora É perseguido Como você é perseguido Tem fraqueza Como você tem fraqueza Todos nós aqui em cima Como é que funciona isso pastor? Tem dia que você chega na igreja Não dá nem para dar a paz do senhor É porque tu está lá embaixo E tem dia que tu chega Está igual um dragão Se der a paz do senhor Pega fogo Paz do senhor É a mão de Deus Que te trouxe cá em cima Oh glória a Deus Oh glória a Deus Tem dia que você está sentindo o deserto É a mão de Deus Que te levou lá Tem dia que você está sentindo na guerra É a mão de Deus Que te trouxe lá Pode olhar Na guerra No deserto Na prova Em cima ou embaixo Você não larga a Deus Por quê? Porque você está sustentado É ele quem te sustenta É ele Você pode adorar a ele Mão embaixo Quer mão aonde Jabs? Eu quero a sua mão na frente Pra quê? Pra me guiar Virou a direita Por quê irmão? A mão de Deus apontou pra lá Irmão virou a esquerda Por quê? A mão de Deus apontou pra lá O irmão fez a rotatória Por quê? A mão de Deus mandou Voltar pra consertar O negócio lá Deuteronômio 32 Assim como a águia guia Protege seus filhotes Assim Deus te guiou Pelo deserto Oh Israel Cinco maneiras De você olhar a Deus Na tua trajetória Vai daí Cinco Olhou pra trás Não viu Deus Falta a direita Olhei pra direita Ele não está À esquerda Ele também não está na esquerda Falta a frente E não está na frente Na direita Da esquerda Nem atrás Olha pra cima Vai ter dia Que tu vai olhar pra trás Em vez de se eu estou aqui Quando tu olhar pra dentro Eu estou do teu lado Pra esquerda Eu estou a sua sombra A tua direita É a tua esquerda Quando tu olhar pra frente Vai ser vem Quando tu olhar pra cima Eu estou aqui Te olhando E te guiando E te protegendo Recebe aí meu filho Recebe Recebe Mão embaixo Mão na frente Aonde você quer mais hábis Eu quero a sua mão Em cima Pra quê? Pra me Abençoar Não, você não entendeu Pra me abençoar Balão, balão, balão Balão, o que foi? Toma aqui, balão Toma aqui, toma aqui Jacó está passando O que eu faço? Joga aquela praga Mas pega aquela praga forte Não pega a praguinha não Deixa comigo aí, balão Eu Engasgou O que que houve, balão? Rapaz, um negócio estranho Que aconteceu Nunca aconteceu isso comigo Não, joga o pé com aquela praga Que tu nunca usou Chega comigo Eu Engasgou de novo O que que tá vendo, balão? Rapaz Dá pra amaldiçoar, não Por quê? Alguém chegou na frente Já abençoou E tu não dá pra jogar uma praga maior Que a benção É que tu não sabe quem chegou Não foi qualquer um que chegou Eu não posso amaldiçoar Aquilo que Deus Já abençoou Já abençoou Jeová tá lá em cima Eu não dei nada pra ninguém Eu não sei quem inventou Eu não dei nada Tudo é meu Do Senhor em a terra E toda a sua plenitude E os moradores que nela habitam Então Satanás ajunta tuas trouxas Seus panos sujos E batem retirada da casa dos nossos irmãos Porque tudo pertence a Deus E a mão de Deus está nos abençoados Você pode ficar de preto a adorar Adore, adore Adore Quem canta Adore, adore, adore Adore, adore Deixa eu ver quem tá abençoado Deixa eu ver quem tá abençoado E foi Jabe E foi Jabe E foi Jabe O mais ilustre de seus irmãos Todo espírito de desgraça cai por terra Todo espírito de desânimo cai por terra Todo espírito contrário cai por terra Por quê? Você nasceu pra ser abençoado Recebe 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 Mão embaixo Mão na frente Mão em cima Mão embaixo Mão na frente Oh, aleluia Presta atenção Davi chamou a Ziba Então lhe perguntou Será que existe alguém de Saul Em que eu possa ajudar Lembrei-me da aliança Aleluia Que a Jonatas prometi Que eu seria fiel a sua casa Enquanto eu existi Ziba lhe respondeu Existe um homem o Senhor Só que ele habita em Lodebar Terra de tristeza e dor Onde opera a maldade Mas a miséria é realidade Terra sem sonhos Lugar de pavor Davi pergunta a Ziba Fale mais, me destilmei Por favor, me diga logo O seu nome Se chama Mephibosete Oh rei Mas porém não pode andar Porque ele é aleixado dos seus pés Só consegue se arrastar Não tem problema Manda chamar este homem Pra comigo se assentar Diga Diga a Mephibosete Que o rei Mandou chamar Vai chegar a notícia Vai chegar a notícia E você vai receber Tudo aquilo que era seu Vou devolver Vou restituir Vou restituir Os sonhos que você Ei És o último da casa de Saúl Você não é mais um Que ninguém, ninguém dá valor Tem notícia boa pra você Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa Você vai se vestir Como rei Você vai, vai, vai A miséria nunca mais haverá Uma Deus Todos vão saber Quem é você O rei manda a ti Tem alguém te chamando Tem alguém te chamando Vai chamar O teu nome vai ser Se você está passando Por deserto ou provação Ei Saibas que Deus não te esquece Acredita meu irmão Alguém se lembrou De você E disse onde tu estás Se você pode Erguer as tuas mãos Adore O rei manda a ti Olha o que o rei está dizendo Tudo aquilo que era seu Vou devolver Vou restituir Os sonhos, os sonhos Os sonhos que você perdeu Mandar a Baxé Oh, aleluia És o último da casa de Saúl, você não é Que ninguém Dá valor Dá valor Acabou 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 Você vai morar na casa Você vai Você vai se vestir Como um rei Você vai estar colado Colado Do lado Do lado A miséria da Deus Vai nesse negócio E bora Uma Deusa Lodebar Você vai dar Todos Todos vão saber Quem é você O rei manda te Chamar O rei manda te Chamar Diga pra alguém que tá do teu lado O rei manda te Assim como ele mudou a história de Jabes Ele também vai mudar a tua história Só quem acredita Levanta a mão E até glória pra Jesus É preciso ter fé Começa a usar a fé Que há dentro da tua alma E vai, vai Dando glória pra Jesus Dando glória pra Jesus Amanheceu E tudo está do mesmo jeito que ficou Ficou Anoiteceu Anoiteceu E nada pra você Mudou Mudou O dia vem O dia vai A noite chega A noite vai, vai E você Está aí Chorando Sofrendo Mas ele pode Sofrendo Ele pode mudar Tua história Mas Deus Vai mudar Vai mudar Tua história Vai mudar A tua vida Mas Deus Vai morrer Nessas lágrimas Só precisar Irmão Irmão ter fé Vai transformar Só precisa ter fé Vai curar Só precisa ter fé Vai mudar Só precisa ter fé Vai restaurar Vai libertar Só precisa ter fé Vai renovar Só precisa ter fé Vai transformar Só precisa ter fé Vai mudar Jesus vai mudar Ele vai mudar A tua história Acredite O milagre vai bater na tua porta Acredite Faça conforto com o Senhor Nessa noite Verás o milagre de Deus A tua vida O dia vem O dia vai Nada acontece A noite chega A noite vai Vai, vai, vai E você Está aí Chorando Sofrendo E você Meu irmão Está aí Chorando Sofrendo Mas eu profetizo que a porta vai abrir A cura vai chegar na tua casa A libertação chegará na tua família Creia, creia Vai mudar Vai mudar Tua história Vai mudar A tua vida Mais Deus Vai por vir Nessas lágrimas Só precisar Irmão Vai mudar Ele mudou Minha história Pode mudar A tua também Ele está presente aqui neste lugar A glória dele está sobre este ambiente Se evagá-lo Se evagá novo pra tua alma Que chama milagre Pra tua vida Só precisar Irmão Ter fé Vai transformar Vai curar Vai mudar Só precisa ter fé Vai restaurar Vai libertar Só precisa ter fé Vai renovar Só precisa ter fé Vai transformar Só precisa ter fé Vai mudar Cita a presença do Nazareno na casa Curando Libertando Renovando Em nome de Jesus Oh